Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você não é inscrito, já te convida a se inscrever e deixar aquele likeão pra tá me fortalecendo, tá bom? E a palavra minha pra hoje é gratidão. Gratidão pelos meus cento e poucos inscritos, tá bom? É, que você que já é inscrito meu, que faz parte, né? Eu fico muito grata, muito obrigada e pode esperar de mim a retribuição que eu sempre vou estar com vocês também, tá bom? Muito obrigada mesmo. Bom, hoje eu trouxe um relato de parto, né, do Felipe e como vocês viram aí, sim, gente, a gente veio que fugimos do hospital, entendeu? Porque foi mais ou menos assim. Bom, quando eu estava com mais ou menos, eu estava com 25 semanas e 4 dias, parece, mais ou menos isso, né? Eu senti uma dor de cabeça forte e eu já vinha sentindo dor de cabeça, né, bem antes. E aí eu decidi, né, ir para o hospital porque eu não estava aguentando. Aí eu fui para o hospital regional daqui, da minha cidade. Chegando lá, eles me mandaram para o Mãe Coruja, né, onde as mamães têm os bebês. Aí eu fui para lá, chegando lá, o médico me atendeu e conforme eu fui falando o que eu sentia, ele falou, Fabiano, você está com o começo de pré-eclâmpsia, acho que é assim que fala. Aí eu nunca vi falar desse problema nem dessa doença, né, nunca subi, não, nem porque ele foi tudo bem. Aí ele falou que eu ia ter que ser caminhada para outro hospital porque aqui não tinha os... Como é que eu falo, meu Deus? Os equipamentos, né, certo, não tinha para esse... E aí, gente, eu falei, tudo bem, aí arrumaram, né, na carreira, arrumaram. Minha professora, pai, comigo, acompanhante e era tempo de pandemia, não podia, então ela só ia me deixar e voltava. Aí foi a tia do meu marido que foi comigo, né. A ambulância foi, né, às pressas, parecia que eu estava morrendo. Mas, enfim, eu estava sem entender, mas eu estava um pouco assustada, né. A ambulância chegou assim, ó, bem rápido lá. E para ir para lá de van, autopique, né, umas 4 horas de relógio, né, e a van. É, foi bem rápido, né, eu acho que era umas... Eu nem lembro a hora direito, mas estava escurecendo, acho que era umas 6 de pouco. Sei que 8 horas, antes de 8 horas nós já estávamos lá. Foi bem rápido, já. É muito ruim andar de blouse, ser deitada, enfim, gente. Aí chegando lá, me internaram e tal, botaram os medicamentos, enfim. E eu fiquei lá, o médico falou que ia ficar lá até completar as 37 semanas, as 37 semanas, para poder tirar o Felipe, né. E aí, gente, fiquei lá, foi desesperador, né, não podia ficar acompanhando antes. Fiquei lá, muito triste. Na sala que eu estava, já tinha duas meninas lá, que uma já tinha dois meses, que estava lá, a outra já tinha um mês. E eu ficava triste, né, porque eu queria ir para casa, queria cuidar do meu troférito que eu deixei, né, na casa da minha mãe. Foi muito ruim, mas passei lá uns... Acho que uns 15 dias, mais ou menos. Eu não... Mais ou menos, eu não sei direito, né. Mas aí, só sei que quando... Teve um dia que eles foram fazer um exame chamado... Cardiotoque. Acho que é cardiotoque, eu não estou lembrando, que bota assim, para ouvir o batimento do bebê, né. Aí, ela, a médica falou, toda vez que ele mexer, você aperta aqui, né. Eu, tá bom. Eu fiquei lá, né, esperando o bebê mexer e ele não mexia. Aí, eles foram... Aí, esperei lá o tempo e nada dele mexer. E aí, também tinha feito uma outra ação que tinha dado alterado no cordão umbilical, sei lá. Eu não entendi um negócio lá, que não estava levando os nutrientes para o bebê direito. Não sei, não entendi direito. Sei que eu voltei para a sala, acho que quando eu estava lá de boa. Aí, o médico chegou, dizendo que... Que era para eu me preparar, porque eu já ia fazer a cirurgia de urgência, porque o Felipe estava respirando pouco, não sei. Não estava respirando bem e tinha que tirar ele louco, né. E aí, foi um choque para mim, porque apesar de eu estar daquele jeito, eu queria normal, gente. Eu já tive o meu primeiro filho normal e eu estava esperando que o Felipe também fosse normal. Então, a gente... Aí, foi aquela correria que ele não fez em toda. A moça coloca as coisas... Me acalmou, disse que... Me acalmou. E aí, para estar na cadeira de roda, eu fui. Me vesti toda de branco e fui para lá. E lá eu estava nervosa, mas eu orei, pedi a Deus para segurar a minha mão e que eu entreguei todas as mãos dele, que ele cuidasse da minha cirurgia, do meu bebê, enfim. E foi, né. Enquanto isso, meu marido já estava vindo ao caminho. E ocorreu a cirurgia, tudo bem. O Felipe nasceu. Deu um chorinho ali, mas ele estava bem fraquinho, estava meio cansado. E ele nasceu com 2,05 kg só, né, baixo peso. E ainda perdeu mais um pouquinho. Ficou com 1,95 kg. 1,95 kg só. E aí, ele foi para o incubador e ficou tomando soros, medicamento, enfim. E eu fui para a sala, né. E chegaram lá na sala, as outras mamães e tudo, a gente estava com seus filhos. Só eu que dava sem o meu, né. E detalhe também, o filho de nasceu bem pequenininho, gente. Muito pequenininho. As outras mamães com os filhos, né, tudo normal, de 9 meses, e eu com o meu bebê bem pequenininho, né. Aí, depois, quando foi no outro dia, né, o meu marido já tinha chegado, umas 8 horas. E aí, ele ficou lá, ele foi lá olhar. E eu só pude ver o Felipe no outro dia, né, que eu fui lá tentar amamentar ele para ver se ele pegava, né, o peito. Porque ele estava, né, lá e estava começando a ganhar peso. Então, se ele pegar o peito, ele vai perguntar a você. Então, eu fui, né. E aí, é... O Felipe, ele estava sugando, mas eu acho que não estava saindo, né. O leite não estava, não tinha soltado o leite ainda, né. Acho que mandava anestesia, enfim. E aí, eles começaram a mandar leite, um pinguinho de leite, gente. Que eu chamo de salírio de pingo, pelo amor de Deus. De 4 em 4 horas, gente, pelo amor de Deus. Ah, foi... Foi tenso, viu, foi briga. Aí, eles não queriam deixar meu marido também ficar. Dizem que não pediam o leite alto. E eu estava, né, cirurgiada em minha cesárea. Eu não queria ter mais outra cesárea. Eu não gostei de jeito nenhum. Prefiro normal, tá. Porque eu tive ressecamento. E eu fiquei dura, como se eu tivesse engolido uma alavanca. Sabe? Muito dura. Ah, foi horrível, terrível. Eu não gostei, né, depois da cirurgia. Ali na hora, foi tudo ok. Mas depois, minha filha armaria. E aí, gente, é... Foi briga. Aí, a gente... Eles vinham fazer um examinho da glicose, né. E estava dando sempre baixa a glicose do Felipe. Chegava 42, enfim. E eles furavam o menino toda hora. E era briga, briga. Nós não queríamos deixar furar o menino, né. E, enfim. As enfermeiras já estavam tudo bravas com o meu marido. Porque ele já tinha bem discutido. Tinha brigado que ele tinha que ficar lá pra me ajudar a cuidar do menino. Porque no meu estado eu não conseguia, entendeu? Eu estava muito ruim mesmo. Andava, mas era assim, bem devagarzinho. E era horrível. Parece que eu tinha engolido. Realmente uma alavanca, gente. Aí... É... Eu sei que... Aí, gente. Eles vinham fazer, né. E, enfim. Não tinha mais onde furar o pé do menino pra fazer esse exame. Porque eles vinham direto. Direto fazer. E a glicose aumentava, abaixava, aumentava. E eu... E me mandaram ir lá pro tal de um... Não sei se é mope. Alguma coisa que, né. Tira o leite na bombinha. Ou então eles ensinam a pegar o peito direito. Que ele não estava conseguindo pegar. E... E ele perdendo o pezinho, né. E aí... Eles mandavam o leite aí. E a gente dava no copinho, né. Bichinho bem pequenininho, gente. É bem... Enfim. Aí... Eu... Fazia jeito pro leite. Saí, não saí. Enfim. Aí teve uma hora que, né. Eu passeando com ele. Ele... O corredor tem um espacinho lá, né. Que tem uns... Tem um altazinho. Eu fui pra lá recer e pedir, né. A Nossa Senhora. Pra... Que o meu leite soltasse. Poder eu amamentar meu filho. Enfim, gente. E aí... Quando eu voltei pra quarto. Eu fui tentar, né. E aí... Finalmente o leite começou a sair. Saiu aquele... Né. Aquele amarelinho. Depois saiu o leite. Foi saindo. E... Nisso, né. Eles... Eles... A gente já tinha feito uma guerra lá. Já tinha brigado em tudo. E... Eles... Da última vez que eles vieram fazer, né. Estava com... 95. Ele... Começou a mamar. É... Ele começou a mamar. E... Foi aumentando a glicosinha dele. Que ele só tava com fome. E só fraco, né. Que ele não tava comendo. É claro, lógico. E eles... Não, que nós temos que fazer exame. Tem que fazer isso e aquilo. E nós... Não, não vai fazer exame. Nós já vamos pra casa. Nós quer... É... O papel pra assinar alta. Nós quer o papel, né. Que é o termo. De assinar que a gente quer sair. E eles falaram que não ia dar. E... E a gente falou, tudo bem. A gente sai assim mesmo, né. Eles... A gente precisa lá ser o filho. Porque... Seu filho tá perdendo peso. Não sei o que. Não sei o que. Eu falei, não. É por causa que ele não tava... Ele não tava se alimentando, né. Não tava amamentando. E o leite que vinha era de 4, 4 horas. E era só um pinguinho. E aí foi uma guerra. Sei que a gente não aguentava mais ver o Felipe sendo furado. Alguma vez ele tava com 95. E aí... A partir daí ele começou a mamar e foi só aumentando. Só que a última vez que nós fizemos tava com 95. Foi a última vez que a gente decidiu sair de lá. Porque eles queriam. Porque queriam colocar o menino lá. Né. Eu já tinha... Eu já tava de alta. Mas ele não estava. Por causa que ele tava com 1,5kg, né. Tinha... Ou 1,95kg, né. A gente tava com baixo peso. Eles não queriam liberar. E a gente falou que a gente ia sair. A gente ia pro outro hospital. Porque... Não queria ficar mais lá. E o hospital que a gente tava acontece de tudo, gente. De tudo. Tem que ser muito forte pra ficar lá, tá. Porque todo dia tem uma notícia péssima. E a gente... Não. A gente vai tirar o menino daqui. E se Deus quiser vai dar certo. Né. Então a gente simplesmente... Né. Arrumei umas coisas do menino. Não quiseram deixar a gente assinar. Arrumei umas coisas do menino. E... Saímos do hospital, né. Aí mandaram psicólogos me conversar com eu e tal. E dizer que ia... Gostei que ia tomar... Ia tomar o nosso... Nossa criança. Se nós tivéssemos sendo irresponsáveis. Isso aqui. E aí... Tudo bem. Se a gente tava irresponsável. Tá. Mas a gente... Né. Não queria que acontecesse isso pior com o menino. Né. O menino... Depois que começou a mamar ele já estava... Né. Estava indo tudo bem. Então a gente... A gente resolveu sair. E aí a gente foi. Pegamos nossas bolsas e os psiquiatras atrás. Psiquiatra ou psicóloga. Não sei. Tem que ter uns quatro atrás de nós. E eu com o menino e 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 a gente foi e saiu. E aí a gente simplesmente saiu. As outras mamães, né. Ficaram lá olhando. Foi uma loucura, gente. Foi uma loucura, gente. Mas pelo bem do nosso filho, a gente faz de tudo. E... Sei lá. Eu achei melhor a gente sair e a gente ia levar ele pra outro hospital. Né. A gente ia vir esse bode fazer os exames dele. Mas graças a Deus, né. Então tudo certo. A gente conseguiu tirar o bichinho de sofrimento porque, gente, foi sofrimento. Quando eu digo que foi, porque foi. Os dois pezinhos dele estavam roxo, roxo de tanto furar pra fazer o tal da glicose. Não é impressionante que parece que eles faziam pra julgar mesmo. Porque os outros só faziam uma vez. Tudo bem. O meu era direto, gente. Não, pelo amor de Deus. Se ele não tava se alimentando, é claro que a glicose ia dar baixo. Pelo amor de Deus. Mas depois começou a mamar e a gente, não, a gente vai embora. Não vai, ninguém vai internar. Mas eles, enfim, não quero assinar o termo. Tudo bem, a gente vai assim mesmo. Aí a gente saiu. Assistência social mandou a gente passar lá. A gente passou pra pegar o nosso endereço. Pra o conselho tutelar ficar vindo fazer visita, né. E eles ainda vieram umas duas vezes. De dois em dois meses vieram, né. Depois acabou. Viram que o menino tava bem. Enfim, gente. E foi isso. A gente tem uma irmã da gente, uma irmã minha que mora lá nessa cidade, né. Em Petrolina. E a gente ficou na casa dela. No outro dia a gente arrumou um carro. Era tempo de política. E aí um político arrumou o carro pra ir buscar a gente. E a gente veio pra casa. E hoje o Felipe está bem. Graças a Deus. Eu não sei se a gente fez loucura. Mas a gente só criou bem do nosso filho. E a gente se responsabilizou, né. Pelo que poderia acontecer. Mas eu tava tão... Tão crente que não ia acontecer nada. E a gente simplesmente saiu do hospital. Foi isso, gente. A gente saiu do hospital porque não quiseram dar o termo. Então, simplesmente a gente fugiu do hospital. Bom, a história foi essa, né. O fato. O relato que eu tive pra contar. Tipo, do parto. Não foi bem sobre o parto, né. Mas teve a ver também, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E muito obrigada por estar aqui comigo. Tá? Rumo aos 200. Tchau, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.